Saudações a todas e a todos o meu nome é João Ricardo eu sou professor da área de gestão e negócios da Universidade São Judas sempre sonhei trabalhar na São Judas e a realidade se tornou melhor do que o sonho quando eu fui contratado aqui na São Judas nós professores somos reconhecidos valorizados pelos gestores pelos nossos colegas e sobretudo pelos alunos que reconhecem a qualidade do nosso trabalho como se não bastasse lá em casa nós nos tornamos uma família São Judas a minha esposa é aluna de comércio exterior tem uma filha que cursa pedagogia e outra filha que faz ciência da computação e mais do que isso trabalha na própria São Judas na área de tecnologia na unidade do Jabaquari aqui realmente eu cresci intelectualmente como professor e também profissionalmente e não há coincidência eu também estou completando 50 anos de vida neste ano a São Judas parabéns os 50 anos contribuindo para melhorar o Brasil através da educação